O Imagem da Palavra de hoje é um programa especial que homenageia os 80 anos da primeira edição do livro Casa Grande e Senzala, do sociólogo Gilberto Freire. Um ensaio que alcançou status de obra literária desde seu lançamento, em 1933. De alguma maneira, todos reconhecem que é um divisor de água. Naquele momento, aquela obra é um divisor de água. Fala-se mais em Casa Grande e Senzala, mas não se lê muito Casa Grande e Senzala. Eu acho que ela precisa ser mais lida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essa obra foi recebida com um grande impacto, porque na verdade ela vai mexer com inúmeros paradigmas que reinavam à época. Agrário, pobre, vivendo de matérias-primas, praticamente um país exportador de matérias-primas. Em 1933, Hitler assumia a liderança do partido nazista e começavam os ecos de ideias puristas em relação à raça. E Gilberto vai justamente desmistificar isso e dizer, não, não, não é por aí. A miscigenação é o que é importante. Gilberto Freire vai separar raça de cultura. Raça é uma coisa, cultura é outra, certo? E aí, ao fazer isso, você quebra a ideia de que existe raça superior em raça inferior. Ele vai mostrar que isso possibilitou um tipo de Brasil diferente. Que essa facilidade em você lidar com o que não é igual a você vai gerar um pensamento completamente diferente. Há um intercurso cultural entre as etnias formadoras do Brasil, como talvez nenhuma outra civilização tenha havido, situação moderna, certo? E aí ele fala, há uma democracia social. A democracia social em Gilberto Freire é nesse sentido, do intercurso cultural, certo? Da interinfluência entre negros e brancos e indígenas. Claro que não nasce de causas gloriosas, nasce de causas que são, evidentemente, perversas até. Mas que gerou um Brasil, um Brasil sincrético, um Brasil espontâneo. Casa Grande e Senzala foi uma obra que rompeu várias barreiras desde a sua primeira edição. O sociólogo Gilberto Freire se debruçou sobre o Brasil e descortinou hábitos que até então passavam despercebidos, mas que compuseram as formas de agir e o pensamento dos brasileiros. O país, pela primeira vez, se descobria com vocação mestiça e formação peculiar entre todas as colônias das três Américas. Em um calhamaço com cinco capítulos, dois dedicados aos portugueses, dois aos africanos e um aos indígenas, Gilberto Freire destila a organização política e social desenvolvida por aqui desde a colonização, a partir dos hábitos mais prosaicos e cotidianos. Raramente você consegue ter um título do campo das ciências sociais que torne-se adjetivo. Normalmente são títulos de obras literárias. Por exemplo, bovarismo, isso é macunaímico, quixotesco, kafkiniano, dantesco, certo? Obras literárias normalmente se tornam adjetivos, mas você raramente tem uma obra de ciência que se tornou adjetivo. Casa Grande Senzala se tornou. De modo que você pode pensar Casa Grande Senzala hoje como alguma coisa como coberturas e favelas. Vamos, meu filho, vamos com a sapato! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Uma linguagem que foge, que escapa ao fechado do científico. Aquela linguagem irta, dura, densa, que parece que o científico até então reclamava isso, reivindicava por isso. E Gilberto vai dizer não, a linguagem deve ser fluida, a linguagem deve ser uma linguagem simples para que as pessoas entendam. É a obra anti-retórica, certo? Com português claríssimo, que alguns vão acusar inclusive de chulos, porque Gilberto cita literalmente o cara prometendo alguém ou jurando pelos penteiros da Virgem Maria. Isso é um escândalo. Hoje Gilberto diz com todas as letras o tratamento das senhoras de engenho ou senhores de engenho para com os escravos. Por exemplo, para punir uma escrava que normalmente a senhora de engenho tinha inveja, porque achava que o marido estava dando em cima da escrava, ela mandava cortar os seios da escrava. Ou a escrava que foi colocada grávida, viva, dentro de um fogo. Tudo isso Gilberto diz literalmente, certo? Sem eufemismo. Não são dois nem três, porém muitos os casos de crueldade de senhoras de engenho contra escravos inermes. Sim, as moças que mandavam arrancar os olhos de mucamas bonitas e trazê-los à presença do marido, à hora da sobremesa, dentro da compoteira de doce e boiando em sangue ainda fresco. Baronesas já de idade que, por ciúme ou despeito, mandavam vender mulatinhas de 15 anos a velhos libertinos. Outras que espatifavam assalto de botina, dentaduras de escravas. Ou mandavam lhes cortar os peitos, arrancar as unhas, queimar a cara ou as orelhas. Toda uma série de judiarias. O que Gilberto utiliza com uma perspicácia é impressionante. O imagismo, que foi uma corrente anglo-americana, voltada para a questão dos símbolos, das metáforas e da imagem. E aí ele olha e diz, é uma sociedade sanduichada, como se fosse um sanduíche, onde as duas camadas do pão representam os opostos, a casa grande e a senzala, e no meio, que é o recheio, são os homens livres. Então ele cria uma imagem. Uma outra corrente foi o expressionismo, que é uma escola pictórica, não é? Alemã. Você percebe que a obra de Gilberto é fortemente expressionista, certo? Ou seja, o que é o expressionismo? É não como as coisas se apresentam perante as minhas retinas, mas como eu as percebo. Gilberto é o primeiro antropólogo, sem dúvida nenhuma, no Brasil, que está no mundo a pensar uma obra totalmente voltada para a vida íntima. Ele não se interessou por fatos heróicos, de maneira nenhuma. Ele se interessava pelo buraco da fechadura. Ao escravo negro se obrigou aos trabalhos mais imundos na higiene doméstica e pública dos tempos coloniais. Um deles, o de carregar a cabeça das casas para as praias, os barris de excremento vulgarmente conhecidos por tigres. Barris que, nas casas grandes da cidade, ficavam longos dias dentro de casa, debaixo da escada ou em um outro recanto, acumulando matéria. Quando o negro os levava é que já não comportavam mais nada. Iam estourando de cheios. De cheios e de podres. Às vezes, largavam o fundo, emporcalhando-se então o carregador da cabeça aos pés. Foram funções, essas e várias outras, quase tão vices, desempenhadas pelo escravo africano com uma passividade animal. Olha, o que é que Gilberto faz? Gilberto escreve um texto onde ele se coloca também no texto. Ou seja, a sua subjetividade também está presente. Nesse ponto, Gilberto, a próstata de Gilberto é extremamente atual. Quer dizer, ele está muito mais próximo da pós-modernidade, do tipo de ciência que vai começar a ser produzida a partir dos anos 70, certo? Do que o que seus contemporâneos faziam. Era a vida privada, a vida íntima, as relações íntimas, relações que demonstram muito mais, porque você está muito mais desnudada dentro da sua família. Escrevo entre livros e notas em tábua de Pinho de Riga. Os livros, espalhados por várias salas, chegam a 20 mil. A sala onde trabalho não prima pela ordem. É uma ordem à sua particular. É uma metodologia absolutamente, eu diria, heterodoxa. Gilberto chega a dizer, em dado momento, que o método, ele disse, o método sou eu. Ele se coloca, ele se inscreve na sua leitura, ele faz a sua leitura daqui dali, uma leitura expressionista. Então, o expressionismo em Gilberto é muito mais do que um estilo, é um método. Ele utilizou livros de assentos, documentos da Inquisição, oralidade, utilizou o método da compreensão, mais do que o método da compreensão, ele utilizou o método da empatia, ele dizia, é preciso não somente compreender, mas empatizar, empatizar é sentir com o outro. Gilberto traz esse português muito mais da rua do que do livro para um livro de ciência. Ele sempre disse, todos os elementos que podem somar, eu utilizo. Utilizou a iconografia? Ah, utilizou, foi pioneiro em utilizar a anunciologia. O que é que é isso? Anúncios de jornal. Ele chamava Casa Grande Cezala de uma autobiografia coletiva. A ciência social, sobretudo, precisava apegar-se a rigores metodológicos para caminhar. E Gilberto diz, não, não. Ele tem uma frase que eu acho que justifica todo o procedimento dele. Ele diz, o humano só pode ser entendido através do humano e a si mesmo deixando brechas para a dúvida e para o mistério. Desaguando sobre a aurora, recife senhora, de toda a magia que o mar derramou. 그만 mil demais nós chegamos já. Igual lá, recife senhora, secretora toda a magia de muito ouro de corso. Minha. MDa. Tchau. Bebe, bebe, bebe